Felipe tentou levar vantagem no lance, não conseguiu, o Batson pelo meio, o passe, olha o Nieto, vai fazer, tocou, gol! É do Atlético! Nieto com a número 18! Aificação inédita para a semifinal, Felipe cobrou a foto, Felipe tá nervoso, hein? Olha o Fagner, olhou para dentro da área, faz o cruzamento, Eduardo Costa, subiu, toque de cabeça no canto! Gol! É do Vasco! Elton com a número 39 de cabeça!